A casa de shows fica situada na zona norte de Teresina e já foi notificada pela Delegacia da Mulher por causa do evento que vinha sendo divulgado pelas redes sociais, de que cada mulher que subisse ao palco para dançar usando apenas uma calcinha ganharia 100 reais. Mas ao chegar ao local, a delegada se deparou com outro problema. Eles não tinham alvará de funcionamento do estabelecimento. A casa de show não poderia funcionar. E além disso, os dois, que no caso o dono do estabelecimento e o rapaz que é o responsável pelo aluguel, que ia promover a festa, compareceram aqui e relataram que não tinham conhecimento do folder, que não foram eles que confeccionaram o folder, mas de qualquer forma foram intimados e o show não poderia ocorrer. A casa de show foi interditada a pedido do Ministério Público, pois o evento que aconteceria lá é considerado um crime contra a pessoa da mulher. A situação ainda é mais grave porque o tal evento previa o fim de lucro, o que pode ser aplicado multa e até pena de dois a cinco anos de detenção. O Ministério Público já se manifestou com uma nota de repúdio. O caso vai ser encaminhado à justiça, por meio do Núcleo de Promotorias de Justiça da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar do Piauí. Nós já fomos fazer essa nota, já lançamos e em seguida já requisitamos a instalação de inquérito policial à Delegacia da Zona Norte, que é a circunscrição de onde ocorreu essa festa, onde vai ocorrer essa festa, que é ali no Marquês, então é a circunscrição norte, que é a Dea Norte, que é a doutora Cláudia Elisa. Já mantivemos contato por telefone e já fizemos oficialmente, através de ofício, requisitando a instalação de inquérito para ouvir esse produtor de evento. Se fosse levado adiante, o que poderia acontecer? Bem, ele pode ser preso em flagrante, até porque a pena é alta, a pena é de 2 a 5 anos. Além de apreensão do material, sim, que foi divulgado, segundo eu soube, existiam vários panfletos, onde coloca que a mulher receberia 100 reais se tirasse a calcinha. A polícia já alertou quanto ao evento. Se o mesmo ocorresse, os proprietários do local pagariam conforme a lei. O Alvará está vencido, já é um problema. E o outro, que se de fato o show ocorresse e viesse a ocorrer, o que estava no folder publicizado, aí no caso eles também iriam correr no crime de favorecimento à prostituição. E o outro, que se de fato o show ocorresse e viesse a ocorrer no crime de favorecimento à prostituição.